Depois de todo mundo, muitos, muitos anos depois, então eu li finalmente Estilhaçam e da Terreiro Mafia. Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fichels, e esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, que é o Então Eu Li, que eu vou falar sobre essa leitura de Estilhaçam, e eu pretendo fazer uma série de vídeos desse modo, pegando livros lá bem antigos, livros que foram hypados anos atrás, e ler eles hoje em dia, né, ler eles atualmente, agora em 2021, e pegar esses livros e fazer vídeos sobre eles, falando sobre coisas que funcionavam naquela época, que não funcionam mais hoje, ou coisas que continuam sendo moda hoje, nos livros hoje em dia, coisas que eu acredito que podem ter inspirado outros livros depois, enfim, vai ser um vídeo assim, de uma discussão bem legal, e ao final do vídeo vocês podem ir ali embaixo nos comentários, pra gente conversar, falar sobre o livro, falar sobre a série, e vocês darem as opiniões e as impressões de vocês também. Antes, só faz um favorzinho pra mim, se inscreve no canal, clica no botão inscreva-se ali, e clicando no sininho pra ativar as notificações, por favor, por favor, você vai me ajudar muito, muito se você se inscrever aqui no canal, e também uma outra forma de me ajudar, é você clicar ali embaixo em gostei, e isso vai fazer com que esse vídeo seja mais divulgado aqui dentro da plataforma do YouTube. E se você gostar do meu conteúdo e quiser ajudar a patrocinar o meu trabalho, basta você comprar qualquer coisa lá no site da Amazon, pelo meu link que tá aqui embaixo na descrição, então se você for comprar qualquer coisa, uma geladeira, uma cadeira, um livro, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compra utilizando o meu link, você não paga nada a mais pra utilizar o meu link, e você ainda me ajuda porque eu vou ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Como essa série de vídeos de então ali vão ser sobre livros que foram repados há muito tempo atrás, né, livros que foram famosos há anos atrás, vão ser vídeos que vão ter spoilers, então eu vou contar toda a história do livro, tudo direitinho, não vai ser uma resenha, né, porque resenha não é contar a história do livro, mas eu vou contar toda a história do livro, depois dizer as minhas impressões, como eu falei no começo do vídeo, falar o que eu acho que se encaixa hoje em dia, o que eu acho que mudou no tipo de escrita dos autores, no tipo de histórias, o que eu acho que virou tendência, enfim, vocês vão entendendo conforme o vídeo. Estilhaça-me, então, nesta minha edição aqui, que é uma jacket, que ela tem aquela capa antiga, a primeira capa pra vocês verem quanto tempo que esse livro tava na minha estante sem ler, tem essa capa aqui, que dá pra mostrar assim, que é bem feinha, né, essa pose assim, muito estranha, mas enfim, eu vou colocar a jacket de novo pra não ficar dando tanto reflexo. Logo no começo de Estilhaça-me, a gente conhece a Juliet, que é uma moça que tá prisioneira, ela tá há 264 dias numa cela, numa espécie de sanatório, e a gente não sabe se ela realmente é louca ou não, e a gente vê que todo texto, ele tem partes, assim, riscadas. Essas partes riscadas são coisas que ela pensa e que ela não necessariamente fala. Logo no começo do livro, a gente não sabe por que ela tá presa ali, até que uma pessoa entra na cela dela pra ficar ali com ela, e eles começam a conversar, e ela não quer conversar tanto, e ela tá muito dentro da cabeça dela, então a cabeça dela é sempre um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas acontecendo, de pensamentos, de sensações. A gente começa a pensar que ela tá meio perturbada, né, o que era de se esperar, uma pessoa tá presa há 264 dias de um cubículo ali, num lugar muito estranho, só sai ali pra um cantinho pra tomar banho, não pega sol, não vê nada na rua, não vê absolutamente nada. Logo a gente descobre que a Juliet tá num lugar que é como se fosse um universo distópico, assim, onde existe o restabelecimento, que é uma organização que meio que tá cuidando da humanidade, ali tá cuidando dos países, e a gente não sabe qual é a deles, qual é a real motivação deles, o que que eles querem fazer com a humanidade, se eles tão realmente tentando melhorar, como eles dizem ali, que querem melhorar a humanidade, ajudar as pessoas, né, controlar algumas coisas pra que as pessoas vivam bem, vivam em segurança, vivam em paz. Então tem uma série de coisas nessa sociedade, tem toques de recolher, tem pessoas patrulhando as ruas direto, tipo um exército, assim. E eis que essa pessoa que aparece na cela da Juliet e fica ali com ela, se eu não me engano, algumas semanas, ela reconhece como uma pessoa que estudou com ela na escola. Ela tem 17 anos atualmente, mas quando ela tava na escola, quando ela era menor, ela conheceu esse menino, que é o Adam, e agora ele tá adulto, e ela não sabe por que que ele tá ali, ele não diz pra ela, ele não revela por que que ele tá ali, e ela fica pedindo o tempo todo pro Adam não tocar nela, que é muito perigoso tocar nela, e a gente fica naquela coisa de não saber se ele vai tocar nela ou não, sem saber o que que vai acontecer se ele tocar nela, se realmente os dois se tocarem, então a gente fica com aquela sensação, assim, tentando descobrir o que que vai acontecer ali. E logo depois o Adam é levado fora daquela cela, e a Juliet se vê sozinha de novo, ela não entende o que tá acontecendo, até que um dia chega um cara do restabelecimento, muito Warner, que tem planos pra Juliet, ele diz que ela é muito poderosa, que esse toque dela é tudo que ele precisa, esse toque dela que diz aqui na capa, né, meu toque é letal, meu toque é poder, e a gente começa a descobrir aos pouquinhos, assim, com pistas que a Juliet vai dando nos pensamentos dela, que ela fez alguma coisa no passado, alguma coisa de má, e a gente descobre que ela foi tentar ajudar uma criança, um garotinho, no supermercado, e ela tocou nele e acabou matando ele, ela faz com que as pessoas sintam muitas dores, assim, dores muito fortes, até que a pessoa morre, então o toque dela realmente é letal, e ela é uma arma pra esse Warner, né, uma arma pra esse restabelecimento, pra essa organização que tá comandando o mundo. E ela é levada daquela cela, levada pra um outro local, que é onde o Warner fica, que é como se fosse a base dele, e lá ela descobre que o Adam, aquele cara que ela conheceu quando era criança na escola, que foi preso junto com ela, alguns dias, né, algumas semanas, naquela cela com ela, que ele também faz parte do restabelecimento, ele é um soldado, e aí ela se sente super traída, se sente super mal, e começa a surtar mais uma vez, ela começa a ficar num espiral de pensamentos e sentimentos doidos, e a gente vai acompanhando essa sensação louca dela, dessa mentalidade dela, a gente acompanha essa sensação de saúde mental debilitada que a protagonista tem. Eu vou falar disso mais pra frente, mas é muito legal ver como a autora dominou isso aqui, de falar sobre a mente da protagonista, sabe, é muito legal ver isso, ver essa espiral de emoções da Juliette. Chega um dado momento que a Juliette tá lá dentro de um quarto, onde ela é mantida trancafiada, mas ela tem agora boa comida, tem roupas pra vestir, e o Warner fica o tempo inteiro tentando fazer com que ela ceda os caprichos dele, né, que ela entenda os planos dele, ele diz que eles são parecidos, que ele quer ajudar ela, que ela pode ser uma pessoa incrível, que ela é aquela pessoa, aquela máquina letal, que ela existe pra isso, e ela começa a ficar um pouco em dúvida se ela realmente é isso ou não, até que ela encontra um bilhete dentro de um vestido, se não me engano, dentro de um guarda-roupa, que é do Adam, aquele que estudou com ela, que também é do reestabelecimento, esse outro soldado, e ela entende, então, por aquele bilhete dele, que ele quer ajudar ela, que ele quer tirar ela dali, e os dois começam a conversar um pouco, de vez em quando eles conseguem ficar sós, e a Juliette começa a fazer algumas barganhas com o Warner, né, esse comandante dessa base do reestabelecimento, e ela começa a barganhar algumas coisas com ele, tipo, tirar câmeras que tem no quarto dela, que vigiam ela, esse tipo de coisa, e aos poucos a Juliette e o Adam começam a bolar panos pra sair dali, e o Warner começa a testar a Juliette em algumas coisas, ele faz coisas terríveis, como pegar um bebezinho e colocar o bebezinho pra ser morto, beirando a um perigo ali pra Juliette tentar salvar ele, tocar nele, só que se ela tocar nele, ela pode matar o bebê, então ela tem toda essa questão de confusão, e ela fica muito doida, e a gente descobre que ela tem mais poderes, além de tocar, sabe, ela tem um poder de força muito grande, ela consegue quebrar uma parede de concreto, de tanta raiva que ela tá, e é bem legal ver esse desenvolvimento dos poderes dela, e ela descobre, então, que ela pode tocar no Adam, e ela fica louca, porque ela pode abraçar ele, pode beijar, relembrar da infância que eles tiveram juntos na escola, o quanto ele ajudava ela na escola, mesmo que ninguém quisesse chegar perto dela, porque tinha medo dela, mesmo ela não fazendo nada pra ninguém, os outros sempre caçoando dela, praticando bullying, tacando pedra nela, fazendo tudo de horrível com ela, e ela sempre passiva ali, sempre na dela, e o Adam sempre protegendo ela, sempre ajudando ela, querendo bater nos meninos que queriam enticar com ela, enticar meio estranho, mas tudo bem. E aí a gente vai construindo uma relação do passado, com o presente da Juliette com o Adam, e a gente vai crescendo aquela raiva, aquele asco do Warner, que é um personagem, assim, detestável, e então a Juliette e o Adam conseguem finalmente fugir, eles fogem desse local, dessa base, e vão pra um local meio subterrâneo lá, onde tem uma casa, onde a gente descobre que o Adam tem um irmão pequenininho, de 10 anos, e ele é um menino muito fofo, muito encantador, assim, eu já me afeiçoei a ele desde o começo, e aí aparece do nada, aí naquele apartamento, uns dias depois, aparece um soldado super ferido e tal, eles ajudam ele, e esse é um dos soldados que trabalhava com o Adam no restabelecimento, e diz pra eles que tem um local pra eles irem, um local pra eles fugirem, e assim que eles começam a confiar nele, o local é invadido, é invadido pelos homens do Warner, e esse que veio todo ferido, ele leva eles, então, pra uma fuga, pra esse local que ele disse que conhece, que é um local muito bom, que é um local de segurança e tal, e que ele trabalha pra esse local. Quando a gente chega nesse local, a gente descobre que é como se fosse uma espécie de resistência, sabe? Tipo lá no Star Wars, que tem o Império, e tem os rebeldes, então eles são como se fossem os rebeldes, e a Juliet não tá confiando muito neles lá, eles se ferem nessa fuga, o Warner chega e quase pega a Juliet, tem uma cena muito doida, onde a Juliet consegue atirar no Warner, e ela foge, sabe? E ela vai salvar o Adam, e é maravilhoso que eles capturaram o Adam, e ela consegue salvar ele, ela sozinha, sabe? Então ela começa a desenvolver a força dela, as habilidades dela, tanto emocionais quanto físicas, quanto como personagem mesmo, durante todo o livro. E eis que eles fogem, eles finalmente chegam nesse local, que é um local subterrâneo também, é um local gigantesco, é como se fosse uma base, e lá eles descobrem que tem uma cura milagrosa, por um tiro que o Adam levou, durante toda essa fuga, então ele fica bem, a Juliet dorme lá, consegue se restabelecer, também fica super bem, e eis que ela recebe a bomba, assim, a grande notícia, de que ela não é a única que tem poderes, que tem várias pessoas ali naquele local, que tem poderes assim como ela, e eles são dessa meio que aliança rebelde, assim, e cada um tem poderes diferentes, um tem poder de alongar o corpo, sabe? e outros poderes diferentes do dela, e ela se vê pela primeira vez, não como um monstro horrível, não como alguém que existe só pra matar, ela vê que ela pode ajudar, de alguma forma, a destruir, a romper esse restabelecimento, e aí com essas descobertas dela e tal, e com uma ameaça de, o Warner tá conseguindo encontrar esse local deles, né, esse local dos rebeldes, o livro chega ao fim, as coisas acontecem relativamente rápido, né, é um livro que tem 302 páginas, então passa voando. Então assim, gente, o que que eu achei de Estilháceme, o que que eu achei da história, da ideia, eu achei a ideia super legal, é mais uma história de livro com pessoas com poderes, e eu acho isso muito legal, sempre me atraiu muito esse negócio meio X-Men, assim, eu achei que só ia ser a Juliet que tinha poder, eu confesso que eu achava mais interessante que fosse só ela que tivesse, por causa desse plot da história, dessa questão da saúde mental dela, como se fosse as habilidades dela estivessem afetando a parte psicológica dela, estivessem afetando a saúde mental, a mente dela, aí nesse caso que essa coisa meio X-Men, ficou mais voltado para um livro de fantasia, ficção científica ali, não tanto para a questão distópica desse governo totalitário e tal, que quer controlar as pessoas, quer controlar tudo ali, e desde o momento que a Juliet descobre que existem outros também, que tem os poderes parecidos com o dela, ela também descobre ali naquele local, que o restabelecimento está mentindo para as pessoas que não têm fome, que não está com água escassa, que não está com a comida escassa, que eles têm grandes fazendas para construir as coisas, para terem carne, alimento, plantações, enfim, que o restabelecimento está mostrando para a população, como se o mundo estivesse acabando, e como se eles fossem a salvação, então eles são um governo, eles são um sistema para realmente controlar as pessoas, controlar a população, manter eles na linha conforme eles querem, com, como eu falei, com um toque de recolher, com tipos de comida que eles querem que as pessoas comam, regulando comida, regulando água, regulando moradia, tudo isso, sabe? Então é uma ideia de livro que eu realmente achei muito boa, só que eu acho que o grande problema desse livro, é que ele foca muito, muito, muito no romance, é aquele romance bem adolescente, sabe? Aquela coisa bem clichê, e eu acho que a protagonista em alguns momentos, ela se perde mais dentro da mente dela, mas ela não se perde de uma forma no sentido dos poderes dela, do plot que está acontecendo ali, dessa questão do restabelecimento, mas sim dentro da questão do romance mesmo, então ela e o Adam, essa coisa deles, eles poderem se tocar e tal, é uma coisa muito assim, sensível para ela, ai meu Deus, ele me tocou, está me tocando, não sei o que, estou sentindo isso, sentindo aquilo, fagulhas pelo corpo, é aquela coisa bem adolescente, Juliet tem 17 anos, mas é uma coisa que força muito esse adolescente, força muito isso, e deixa as partes mais importantes de lado, então eu acho que a autora, ela pincelou muito todo esse universo no primeiro livro, eu acho que ela poderia ter aprofundado um pouco mais, de repente tem um livro maior, umas 50, 100 páginas a mais, eu acho que conseguiria aprofundar mais essa questão distópica do livro, que eu acho que é o mais interessante, sabe? Esse governo diferente, essa coisa de ela ter um poder, e outros terem um poder para conseguir derrubar esse sistema, e eu acho que o livro acabou se parecendo um pouco com a série da seleção, que tem muito romance, e aquela pitadinha assim de distopia, aquela pinceladinha de leve, eu acredito que nos próximos livros, as coisas devam melhorar nesse sentido, de ter uma evolução maior, e não tanto no romance, já me disseram que no primeiro livro, que a protagonista está mais louca, por ela ter sido trancafiada há tanto tempo, que isso afetou a mente dela, mas que aos poucos ela vai recuperando a saúde mental dela, eu entendo isso, mas eu acho que no primeiro livro foi muito forte essa questão, sabe? De que ela está muito doida, e só pensando no romance, só pensando no romance, pensando no amor dela, e fugir, pensando no futuro com ele, ele sabe, e meio que deixando de lado as coisas importantes, as coisas que realmente importam ali, ou as coisas que estão fazendo eles correrem risco de morrer, é um livro que eu gostei bastante, eu pretendo muito ler os próximos livros da trilogia, que são o Liberta-me e o Incendeia-me, eu tenho só esses três primeiros, eu não sei ainda se eu vou estender a série lendo os outros, também pretendo ler os contos, porque tem tipo um conto e meio, conto dois e meio, três e meio, enfim, tem vários contos também, entre as histórias, eu pretendo ler todos até o terceiro, todos esses contos que intercalam, se eu não me engano, foi um livro que eu dei três e meio, ou quatro estrelas, mas eu acho que eu dei três e meio, porque ele realmente tem uma premissa muito legal, muito interessante, eu acho que se eu não tivesse demorado tanto pra ler ele, se eu não tivesse lido ele agora em 2021, se eu tivesse lido ele lá na época que ele foi lançado, lá em meados de 2012, 2013, eu acho que eu teria gostado mais, porque eu não teria tido tanta experiência com outras leituras, assim, experiências que me engrandeceram mais, que me deram mais bagagem, sabe, então eu acho que pra aquela época é uma história que funcionava bem, essa coisa do romance estava bem em alta, essa coisa meio de distopia, meio Jogos Vorazes, divergente, sabe, só que eu acho que ler hoje, talvez hoje não funcione tanto, porque as coisas mudaram um pouco, a gente tem a problematização dessa questão de ter coisas muito importantes, se preocupar e focar no romance, já está sendo visto como, né, não é a prioridade de uma história, assim, então eu acredito que se fosse o livro, por exemplo, que tivesse sido lançado nos dias atuais, ele seria só mais um livro, só mais uma história, sabe, eu acho que ele fez mais hype, que ele fez mais esse burburinho, assim, justamente pela época que foi lançado, porque pra época ele foi uma coisa muito diferente, uma coisa muito, assim, novidade, muito uau, e agora já é um pouco mais batido, mas eu repito, foi uma história que eu gostei, eu pretendo continuar lendo os livros, talvez eu traga algum vídeo pra vocês, depois que eu terminar a trilogia, falando o que eu achei, os prós e os contras, mas a ideia dessa série de vídeos mesmo, é eu ler livros que foram hypados há muito tempo, e trazer pra vocês a minha opinião, ver se vale a pena ler ainda nos dias de hoje, dizer se são livros bons hoje em dia ainda, se realmente, na minha opinião, se valem a pena mesmo ser lidos, ser comprados, e se você já leu o Stile Asami, se já leu a série inteira, se leu a primeira trilogia, enfim, deixa ali embaixo nos comentários, vamos conversar sobre esse livro, debater bastante, eu acho que vai ser muito legal. Lembrando mais uma vez, que se você quiser comprar qualquer coisa pela Amazon, seja livro, seja qualquer produto de qualquer departamento, compre por favor pelo meu link, isso vai me ajudar bastante, porque eu ganho comissão, o link tá ali embaixo na descrição, também tá ali embaixo na descrição, o link do meu Catarse, meu projetinho no Catarse, que é catarse.me barra luckfishels. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode financiar projetos, e financiar também produtores de conteúdo, então, se você puder ir lá conhecer meu projetinho no Catarse, tem valores simbólicos, que você pode financiar aqui, patrocinar o meu trabalho, e você ganha algumas recompensas, como grupinho exclusivo no Telegram, leitura conjunta, live de discussão, fribs, vídeos antecipados, para os apoiadores, enfim, vários benefícios bem legais, você me apoiando no Catarse vai me ajudar muito, 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 vai fazer muita diferença para mim, me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Não esqueça também de me acompanhar nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, eu tô sempre conversando com vocês por lá, falando o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, enfim, não deixe de me acompanhar, meu Twitter e meu Instagram são arrobaluckfishels. Se você ainda não deu like nesse vídeo, está na hora de dar esse like agora, não esqueça de clicar em gostei, para me ajudar muito com que esse vídeo seja mais divulgado aqui dentro da plataforma do YouTube. Outra forma de você ajudar com que esse canal seja divulgado também, é você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E não esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal, clique no botão inscreva-se e ative o sininho, para receber notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo formato, dessa ideia que eu tive de novas séries de vídeos aqui para o canal, desse novo quadro, e que eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!